Olá minha gente, tudo bem com vocês? Então vamos conversar mais um pouquinho sobre o Árabe do Futuro 3. Se você ainda não conhece o Árabe do Futuro, eu recomendo que você veja os outros vídeos que eu fiz do volume 1 e volume 2. Vou deixar aqui os links embaixo e nos cards aqui em cima, tá bom? Mas são incríveis, incríveis, incríveis. Vamos lá, o Árabe do Futuro, ele conta a história do Riad, que é esse cartunista, e ele descreve como se fosse um quadrinho autobiográfico. Como se fosse não, é um quadrinho autobiográfico. E nesse quadrinho autobiográfico ele conta essas experiências da infância dele, né? Até mesmo antes mesmo dele nascer, ele conta disso, foi partindo dos relatos dos pais dele, lá no Oriente Médio, que ele viveu na Líbia. Viveu na Síria, que a Síria é o país onde o pai dele nasceu. E é uma coisa surreal, gente. E é incrível, porque, primeiro, essa saga aqui, podemos conhecer outra cultura que é totalmente diversa da nossa, que é lá no, que é o árabe, né? Que é o islamismo, enfim. Vamos conhecer o islamismo, suas particularidades. Claro que de uma forma mais ampla, nada muito detalhada, mas dá pra conhecer, fazer um apanhado geral. Também conhecemos um pouco da história, do país onde ele vive, quando ele viveu, né? E também suas particularidades. Mas vamos lá. O Riad, ele aqui, no volume 3, ele já tem seus 7, 8 anos de idade. E ele faz umas percepções, ele bem, bem diferentes, assim, daquelas crianças, daquela época, mesmo crianças com 8 anos de idade, que tem essa percepção que o Riad teve aqui, de escrever as coisas em detalhes. Nesse terceiro volume, podemos ainda observar algumas características bem interessantes relacionadas à religião. Que é o caso do, na escola aqui, que o Riad frequenta, lá na Síria, eles focam muito a religião, a questão também de rezas, de fazer o ramadã, tudo isso está muito centrado aqui. Lá sempre fala-se em religião. Tem um momento aqui muito interessante, né? Sabe? Que ele vai para a França. E lá na França, ele frequenta, alguns meses, ele frequenta as escolas lá francesas. E ele começa a fazer esse comparativo entre a escola francesa e a escola árabe, né? Muçulmana, lá na Síria. Eu achei bem interessante, porque quando ele chega lá nessa escola, lá na França, ele se deparou com coisas, assim, totalmente diversas. Lá ninguém fala de religião, que é o contrário, né? Lá na Síria, que o povo, todos os... Ali, unânime, todos os alunos falam de religião, do livro, né? O Corão. De tudo ali, questões também de se é pecado, se não é, se é proibido ou não. Enfim. Quando ele chega na França e frequenta essas escolas, ele começa a observar que as crianças, elas só querem brincar. Elas só querem brincar, elas não pensam nisso, né? Elas vivem de uma forma mais... uma forma diferente da dele, que ele está vivendo atualmente. E ele fica bem surpreso com isso. É tanto que teve até um aluno lá que questionou se ele vai para a missa, essas coisas, alguma coisa relacionada a Deus. E ele ficou em dúvida do que era Deus, né? Para ele. Porque lá eles são voltados mais para o Corão, né? Que fala sobre o Maomé, o profeta. E ele não tem muito essa cultura relacionada ao cristianismo, ao catolicismo. É totalmente diferente. E é bem interessante esses pontos aqui, para a gente ter essa dimensão do quanto essa cultura, essa cultura religiosa desses... ambos desses países, desses países são totalmente diferentes. E é muito legal emergir nessa... nesses relatos. Outra coisa bem interessante sobre essa questão da escola, é que lá na Síria, lá ele instituiu em uma escola específica, só tem essa escola para meninos. Lá na França, não. As meninas e os meninos estão juntos. Então, é uma coisa também que ele se surpreendeu. É bem interessante esses pontos que ele comenta aqui, ele começa a argumentar. E ter essas reflexões muito, muito, muito fantásticas. Essa saga aqui. Uma coisa que também eu achei muito, assim, bem particular, né? Porque tem a circuncisão. Vocês sabem o que é circuncisão, né? Que ele tira o prepúlcio do pênis, que é uma pele que reveste a glande. Estou falando de uma forma mais anatômica. Então, eles tiram essa... é a cultura árabe de tirar esse prepúlcio. Quando alguns... até uns amigos meus do Riado comentam que quem tem esse prepúlcio, é como se fosse uma... é judeu. E ele é judeu, né? E eles são... eles têm aversão a judeus lá. Eles não gostam, enfim, por causa de alguns conflitos. Que não cabe aqui agora eu comentar sobre esses conflitos. Mas ele sempre... não, mas quem... Meu pai disse que quem não tem prepúlcio, ele é o árabe, o muçulmano, podemos dizer, o muçulmano real ali, o muçulmano fiel às suas crenças, às suas coisas. E isso está muito arraigado naquela cultura. É tanto que o Riado ainda não tinha sido circuncisado. E lá as crianças, ao nascer, praticamente já são circuncisadas poucos dias depois, né? E o Riado não tinha, né? Porque primeiro ele nasceu na França, a cultura dele era totalmente diferente daquela. A mãe dele é francesa, então não tinha aquele... Ela não era muçulmana. Então não tinha o porquê. O pai dele também não achava o porquê ter que fazer essa circuncisão. Que ele não tem nenhum problema com aquilo. Mas veio várias divergências. Aí vocês vão ler o HQ e vão entender. Mas é bem interessante esse ponto. Por essas particularidades, você é um pouco... Você é totalmente diferente, né? Do grupo lá, dos meninos... Dizendo que o Riado era judeu e tal. Todo aquele preconceito. Por causa dessa coisa simples. Vocês lêem o HQ e vão entender, né? Muito, muito genial isso aqui. Outra coisa que eu achei fantástico... Eu estou gostando muito de estudar, de... Desconhecer, né? Que eu desconhecia totalmente essa cultura árabe. Eu estou achando bem interessante mesmo conhecer. Vocês sabem que quando eu pego um assunto, um exemplo da Revolução Russa, Eu gosto de esgotar, ler bastante coisa pra entender. E uma coisa bem interessante aqui que eu desconhecia é sobre o Ramadã. E é a primeira vez que o Riado, ele fica 8 anos de idade, né? Ele fica querendo conhecer e fazer o Ramadã. E o que é o Ramadã? Aqui eu peguei no Google uma forma mais resumida. O Ramadã é o nono mês do calendário islâmico. É o mês durante o qual os muçulmanos praticam o seu jejum ritual. Esse Ramadã, que é o jejum ritual deles, é considerado o quarto dos cinco pilares do Islã. Eles passam 30 dias fazendo esse ritual. E esse ritual, eles não podem... É um jejum mesmo. Então, eles não podem comer nada, nem beber água durante o dia. Ou seja, eles só podem comer e beber água após o pôr do sol ou antes de o sol nascer. Então, muitos deles acordavam muito cedo, antes mesmo do sol nascer, para fazer uma refeição bem carregada, para que suportasse o dia todo. Aí o Riado, ele fica muito curioso e ele fica um pouco excluído também. Porque lá na escola dele, todas as crianças faziam o Ramadã, né? Fazem lá o Ramadã. Mas aí era bem complicado. Todas as crianças ficavam um pouco... A maioria ficava lenta, ficavam sedentas. Mas ela não rendia naquele período do Ramadã. Ele me descreve bem isso no decorrer da HQ. É bem interessante, gente, essa parte. Vocês precisam ler. Então, aí o Riado também se atreve a fazer. Mas aí eu não vou contar agora, porque isso é spoiler. Se ele vai aguentar ou não fazer esse Ramadã. Mas é bem peculiar. Essa questão da religião muçulmana, enfim. Existem alguns poréns. Por exemplo, quem tem... Quem são dispensados a fazer esse jejum. Aí aqui tem os dispensados para fazer o jejum. São as pessoas doentes, as grávidas, as lactantes. Ou seja, as que estão amamentando. As mulheres que estão no período de menstruação. Os idosos. E as crianças também muito pequenas também não podem. Nesse período também do Ramadã, não pode... No período que está a luz solar. Só poderia após o sol se pôr ou antes do sol nascer. Também não pode atividade sexual. Vocês vão adorar essa parte do quadrinho aqui. Tem todos os detalhes. É bem interessante. Falando sobre essa questão do Islã. Como eu disse aqui, o jejum, esse Haladã, ele era o quarto pilar dos cinco. Do Islã. Então, o primeiro pilar, ele é considerado a fé, né? A fé é o profeta. A oração. A oração cinco vezes ao longo do dia. A caridade do ar dinheiro aos necessitados. E essa jejum, né? O Ramadã. E a peregrinação. A peregrinação do... Até Meca. Que acho que fica na Arábia Saudita. Aqui eles falam muito sobre isso. E é muito interessante essa parte. É bem curioso. Essa vontade deles quererem ir à Meca. Fazer essa peregrinação. E fazer a peregrinação. Acho que dá um círculo lá várias vezes ao redor de uma pedra negra. Que tem lá em Meca. Gente, é uma aula. Isso aqui é um banho de aula de história. Sobre o islamismo. É muito interessante. Muito interessante. Eu super recomendo. Tem aqui... Eu fiquei sabendo que lá... Aqui no Brasil. Só temos três... Os três volumes, né? Do... Do Árabe do Futuro. Ainda não foi lançado o quarto volume nem lá fora. Essa HQ é francesa. Lá na... Tá previsto. Eu fiquei sabendo que tá previsto pra ser lançado o quarto volume. Agora em abril. Eu espero que chegue logo no Brasil. Porque... Gente, terminou de uma forma que... Que eu disse. Eu preciso desse quarto volume. Eu preciso. E eu preciso desse quarto volume pra entender o que é que vai acontecer, gente. Porque o final disso aqui... Eu não vou contar, né? Que é spoiler. Mas o final disso aqui você fica... Meu Deus! Eu quero saber pra onde eles vão. O que é que vai acontecer. Vocês precisam ler isso, gente. Precisam ler isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse resuminho. Eu não contei os detalhes porque aí vai ser spoiler. Mas é nessa atmosfera que permeia toda essa... Essa... Esse quadrinho incrível. Eu estou viciado, né? Vocês podem ver aí. Eu estou viciado no Arábia do Futuro. Eu preciso dos próximos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. E se não está inscrito, se inscreve. É isso. Até uma próxima. Tchau.